E a polícia militar prendeu o suspeito de furtar lojas de material de construção. Bicho, o cara age aí. Sempre exatamente do mesmo jeito. Até a roupa que ele usa é a mesma. Tipo assim, um sujeito com compulsão, sabe? A gente mostrou, inclusive, esse caso na última sexta-feira. Mostramos esse vagabundo agindo. Coloca um pouquinho aí na casa dos outros, vai. Coloca um pouquinho aí, esse vagabundo que vocês veem aí, ó. Camisa preta, boné preta, máscara preta. A bolsa preta. E ele sai roubando, desculpa, furtando. Mas tem duas novidades. Olha ele de novo em outra loja já, ó. Tem duas novidades aí. Vamos fazer o seguinte. Eu já vou pra Larissa. Coloca a Larissa aqui comigo. Coloca a Larissa aqui comigo. Larissa, primeiro boa noite pra você. Mas vamos fazer diferente. Completa uma frase comigo aqui. Ele foi preso, mas foi... Foi liberado, Fred. Boa noite pra você e pra quem nos assiste aqui no Cidade Alerta. Pois é, a gente acabou acompanhando, mostrando um pouco da ação desse homem, né? Realizando furtos em algumas lojas de material de construção. Mas o que acontece é que depois desse furto que a gente mostrou na sexta-feira lá no Itapuã, ele não ficou contente. Acabou retornando pra essa mesma loja pra tentar realizar um novo furto. Então, foi nesse momento que as pessoas dentro dessa loja, os atendentes principalmente, perceberam a movimentação dele e acabaram identificando. Já que ele utiliza, como você mesmo falou, sempre o mesmo boné, a mesma blusa, a mesma bolsa. Então, por isso, a ação desses atendentes foi de imediatamente ligar pra polícia militar pra tentar resolver essa situação, já que os furtos estavam ali muito constantes. Então, foi nesse momento que a polícia militar acabou prendendo esse homem de forma preventiva e encaminhando ele até a sexta delegacia, que fica ali na região do Paranoá. No momento que ele chegou e foi ali, né, o delegado conversou com ele, ele acabou realmente informando que teria cometido esses furtos, mas que alguns materiais que ele teria furtado durante esse período não estavam mais com ele. O delegado escutou essa versão e acabou aí liberando ele depois dele ter confessado. Por enquanto, essa é mais ou menos a história. Fred? Cara, é triste, né? Eu vou falar o quê do delegado? Vou falar o quê do delegado? É a lei que a gente tem. É a lei, o delegado tá lá pra cumprir a lei. Eu duvido que o delegado venha nos imagens dessa aí. Não queria deixar o vagabundo em cana. Não queria deixar o vagabundo em cana, mas a lei tem sempre uma brechinha pra ajudar o vagabundo. Que a lei, por muitas vezes, como eu falei no começo do programa, dá um vagabundo desse como vítima da sociedade. Tadinho. Ele tá sem emprego. Tadinho. Ele tem que dar comida pra família. Tadinho. Ele tem que construir uma casa. Esse cretino me aparece aqui na sexta-feira, gente. Nós mostramos ele roubando, aí, furtando, Fred. Furtando aí várias lojas. Porque isso aí não é uma loja com ângulos diferentes, não, gente. São várias lojas de duas redes de material de construção, inclusive. Essa loja aí que eu falo pra vocês, ele voltou no sábado, ó. E aí ele foi furtar de novo no sábado. Só que os atendentes não tem muito. Eles se lamentaram, aí, Fred, podia ter deixado ele furtar. E na hora que ele estivesse com os produtos lá, a gente podia ter dado o bote. Não ia adiantar muita coisa, não. Não ia adiantar muita coisa, não. Quando os atendentes chegaram lá e reconheceram esse vagabundo, fizeram o quê? Seguraram ele e chamaram a polícia. Levado pra delegacia. Como a Lari contou pra gente, ele foi liberado. Ah, não, o furto não dá nada. Porque não é a loja de vocês. Quer ver, ó. Coloca a Lari aqui comigo. Lari, qual foi o tamanho do prejuízo desse vagabundo aí que ele deu nessas lojas? Como você disse, Fred, foram aí pelo menos três furtos que esse homem cometeu na região do Itapuã e também ali no Paranoá. Então foram diferentes lojas, diferentes materiais. Ele roubou algumas máquinas elétricas, também roubou cabos, roubou muita coisa. E esse valor, esses materiais de construção, a gente sabe que são materiais caros. Então, às vezes, ele cometia um furto de 800 reais. Numa outra loja já cometeu um furto que deu um total ali de 2 mil reais. Então, em média, o prejuízo que ficou pra essas lojas foi entre 1.500 e 2 mil reais. E como eu já até comentei aqui com você e com o pessoal de casa, no momento que ele chegou na delegacia, não foi ali encontrado nenhum desses objetos junto com ele. Então, esses objetos já foram até passados pra frente. O que ficou realmente foi o prejuízo pra quem é dono dessas lojas de material de construção. Fred. Zé, é punk, né? O que ele ia ficar fazendo com isso em casa? O que ele ia ficar fazendo com isso em casa? Isso é um negócio muito fácil de vender, né? Você passa em qualquer rua. Itapuã, inclusive, pô. Itapuã, inclusive, lá. Você passa em qualquer rua do Itapuã. Tem alguém reformando, tem alguém construindo. Não fica fácil desse vagabundo vender esses materiais. Infelizmente, ele não ficou preso. Peço pra que vocês que tenham loja de material de construção, inclusive na área do Paranuá, na área do Itapuã, pra prestar atenção nas imagens, pra ver se esse vagabundo também já não furtou na sua loja. Esse vagabundo não furtou na sua loja. E não desanima, não. Desanima, não, tá bom? Ele já tá lá fechado, foi enquadrado. Se tiver aí mais furto nas costas dele, ele vai responder também. Não pense que ele não vai responder por isso aí que ele fez. Ele vai responder. Ele pode tomar cadeia lá na frente. Não pense que ele não saiu impune. Não, saiu impune e escambau. Lá na frente ele vai responder os processos tudinho aí, tá certo? Então, se você achar que esse cretino aí também furtou a sua loja, dá uma olhada nas câmeras de segurança. Leva pra delegacia, pra sexta delegacia de polícia. E olha, provavelmente, porque onde a gente passou aqui essas imagens que a gente tem passado, ele vai estar com a mesma roupa. Porque nessas imagens aqui, é o boné preto, máscara preta, blusa preta e a tal da mochila dele preta, tá certo? Coloca a Lara aqui comigo. Lara, beijo grande pra você, querida. Muito obrigado pelas informações, viu?